E aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Carioca E hoje galera, eu vou estar trocando uma ideia com vocês Explicando umas coisinhas que muita gente tem dúvida Até mesmo eu tinha até pouco tempo E vou também explicar sobre muitos comentários que tem naquele vídeo que eu fiz Anos atrás lá de como desbloquear as roupas do MKX Mobile Galera, então vamos lá, olha só Eu fiz aquele vídeo há dois anos atrás, muito tempo Sério mesmo, eu não me lembro a data precisa aqui agora Mas já tem muito tempo A versão do MKXL não tinha sido nem anunciada ainda E o que eu estou querendo dizer com isso galera? É porque agora você não precisa fazer todo aquele processo Que eu disse naquele vídeo para você desbloquear os trajes E o galera, olha só Ontem eu estava trocando uma ideia com um inscrito Eu estou trocando uma ideia frequente com ele no Whatsapp Aí ele começou a falar sobre o Scorpion Justice Eu disse, cara, aquela roupa é maneira, mas é difícil de desbloquear Eu falei, é, tem que completar 100 torneis e tal Difícil para caramba Aí ele, pô, que chato, eu queria ela Aí eu falei, mas mano, olha só Tem muitos inscritos que me mandam mensagem falando Que desbloquearam as roupas só de criar a conta Aí, não é mesmo, mano? Pera aí, vou ver aqui Aí ele estava baixando um aplicativo mobile já Porque eu tinha falado para ele que se ele vinculasse Ele ia desbloquear o Johnny Cage Então ele estava baixando Mas ele nem terminou de baixar Foi lá, criou a conta Pá, desbloqueou tudo Igual os outros inscritos já haviam vindo para mim falar, né? Então galera, eu fui Hoje, dia 22 de nove de 2018 Fui lá, entrei na minha outra conta da PSN Criei uma conta, criei outra conta na Warner Brosplay Com outro endereço de e-mail E para minha surpresa, eu recebo tudo Tudo, recebo todos os trajes Eu recebi Jacks Fazendeiro Kitana Clássica, Milena Clássica Scorpion Justice Jack Briggs Cibernética Cassie Cade Infiltrado Eu desbloqueei tudo Cartão de combate, fundo Desbloqueei até moeda Desbloqueei uns quase 20 mil em moeda Uma porrada de coleção em moeda de 2.500 Cara, desbloqueei tudo Apenas criando a conta E detalhe, galera Olha, detalhe Eu nem precisei verificar o e-mail, velho Aí eu digo para vocês Mano, vocês podem achar que eu sou um mentiroso Mas eu, cara Antigamente, não era assim, velho Eu não fiz aquele vídeo Criando teorias Criando, como é que posso dizer? Criando jeitos impossíveis Que não existiam de como desbloquear trajes Antigamente você tinha que Botar o e-mail Criar a senha Verificar no e-mail Entendeu? Para a conta ficar ativa Você tinha que verificar Depois você tinha que ir lá Vincular ela no mobile Jogar muito mobile Para desbloquear todos os trajes Eu tive que passar por isso Mas agora, pelo jeito A Warner Bros, né? Junto com a Nelly Helm Decidiram liberar a roupa Para o pessoal É só você criar uma conta Que você já libera a roupa Para ir E tal Porra, legal, né? Beleza Mas e o vagabundo Que nem eu lá Que se fudeu todo Para conseguir as roupas? Fica de cara inchada, né mano? Fica meio se sentindo Lesado Mas galera, olha só Eu não fiz esse vídeo Para poder me lamentar aqui Que foi difícil Para caralho Para mim Para vocês é fácil Eu fiz esse vídeo Para avisar, velho Se você comprou o MKX Assistiu aquele vídeo Desistiu De Tentar fazer aquelas roupas Porque achou muito chato Muito difícil Velho Você nem precisa Baixar mais o aplicativo Vai lá Cria a conta E acabou É muito easy, galera Eu estava até pensando Em fazer esse vídeo E tal Mas eu estava em dúvida Achando não muito necessário Explicar isso para vocês Mas velho Aconteceu com o inscrito ontem Hoje eu tomei a decisão De fazer aqui Para ver Mano, não tem erro É só você ir lá Cria a conta e já era Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deem um like aí Para ajudar com a divulgação Comentem se ficaram com alguma dúvida Que eu vou estar respondendo À medida do possível E não se esqueçam De se inscrever no canal Para estar acompanhando Os próximos vídeos Beleza? Então é isso, galera Beijo na bunda Tchau Fui Tchau 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 Tchau